e retomando aos vídeos sobre a minha história de vida e meus causos aquilo que vivi e aquilo que eu vi e não foram poucos causos não eu inclusive faço logo uma correção aos dois vídeos anteriores porque eu falei que a vinda de minha família assim eu meu pai minha mãe e minha irmã para o recife foi em 1972 mas na verdade eu confirmei com a fonte que é dona josefa isso ocorreu em 1973 esse é um fato e uma curiosidade que eu compartilhe aqui nesse vídeo é que eu tenho um amigo de profissão aqui no estado do Maranhão que ele brincava comigo dizendo assim Luiz eu não quero ser teu amigo não tu foi muito pobre pobre demais e eu fico recordando alguns fatos do passado e realmente nós chegamos a um nível de pobreza de poder dizer que a situação era muito difícil porque olha nós chegamos em Recife em 1973 precisamente no meio de fevereiro e meu pai tinha pré-alugado uma casa e a gente foi para essa casa no alto da Brasileira e esta casa era uma casa de dois cômodo como a gente fala né dois quartos sala e uma área que seria de cozinha mas aí como a proposta inicial era aí para o comércio a primeiro o primeiro quarto da casa se abre uma porta aquela que levanta a tampa e já passa a ser a janela e ali foi o primeiro comércio que minha mãe é tomou de conta mas meu pai e eu digo minha mãe porque ela ficava em casa nesse pequeno comércio e meu pai saía para comercializar no entorno ali do alto da Brasileira e eu faço assim uma uma descrição da Brasileira como a gente chamava como um local ainda com poucas casas com eletricidade regular já tinha mais algumas ainda era na gambiarra a energia elétrica já era um privilégio no caso então lá no morro água não chegava tinha que descer as escadarias para buscar água lá embaixo no caso e as escadas eram de barro quem colocasse água primeiro era bom acordasse cedo fosse botar água estava ótimo mas na medida que essas ladeiras que esses degraus e um se molhando as pessoas subindo descendo para buscar água ou resolver outras coisas ficava muito inviável buscar água então tem que buscar água muito cedo e esse ponto de comércio que mamãe ficou tomando de conta começou com alguns tijolos e ela conta que comprou a prazo na barraca que era bem maior do meu tio Antônio comprou a prazo meio saco de feijão meio saco de farinha meio saco de açúcar e algumas mercadorias coisas básicas assim para começar a balança era aquela balança antiga do interior de peso né e na época se comercializava ainda meio que de açúcar meio que de farinha meio que de feijão só chegava e assim do desafio me dê aí uma quarta de açúcar né e funcionava assim e papai saía pelo mundo vamos e assim naquele no entorno ali com saco na cabeça vendendo mortadela linguiça salsicha do rivi era o termo da época e também alguns condimentos tipo cominho tipo erva doce louro boldo nas cartelas assim como também o corante né era muito vendido na época comprimido sorrisal meracilina é a nadou eu não sei tantos outros não mas eu sei que se vendia bastante nas barracas naquele tempo lá então papai com saco na cabeça no primeiro momento fazendo uma freguesia como presta nista explorando aquela região e mamãe casa começando ali o comércio mãe tinha muita experiência porque ela cuidou do comércio da casa de seus pais ajudou né enquanto infância enquanto adolescência até a morte da sua mãe ela sempre esteve aí próximo do comércio ela conhecia bem o movimento do comércio tinha facilidade para lidar com a freguesia e assim também como quando meu avô vinha para a região da zona da mata da zona da mata do recife quando vinha para o corte de cana ele também comercializava e mamãe também tava junto com ele tanto no barracão lá onde ficava o apoio de quem cortava cana como também nas feiras livres ali de pojuca camela aquela região ali seria então ali era explorar também pelo pessoal lá do interior e olha que assim no interior um tempo do ano setembro a dezembro janeiro fevereiro muita gente ia para essa região que chamava de sul para cortar cana e quando a gente migrou a história passou a ser outra né então uma barraca segundo quarto ficou a cama de casal para os quatro eu dalva mamãe papai onde seria cozinha ficou um local de apoio também de mercadoria para o comércio que estava começando iniciando a atividade junto com a sala e mamãe fez um fogo de lenha no quintal nessa casa nota brasileira que ficava ali ao lado do chafariz depois bem depois passou a ser associação de moradores e a gente começou nossa jornada ali eu tinha cinco anos de idade muita coisa eu lembro muita coisa também eu só escuto de minha mãe escutava do meu pai também as histórias mas eu sei que não foi um tempo fácil não o início digamos assim até os 9 10 anos de idade com um tempo de fartura de crescimento o comércio prosperou deu certo eles chegaram a comprar essa casa chegaram a comprar outra casa também nota brasileira ali é aliás através do cardoso mas meu pai não bebia né no início então era só produzindo só comercializando e tudo isso entrava aí para a contabilidade como uma entrada praticamente sem saída então deu para fazer um bom um início assim nesse tempo mas com mais ou menos um ano que meu pai já estava lá no alto ele começou a beber e aí a gente já sabe de entre bebida alcoólica e começa também atrair outras coisas como mulher fora de casa e atividade desse tipo que nossa família começou a se degradar é naquele mesmo ano de 73 nasceu o terceiro filho que foi o Luciano o senhor nasceu no dia 19 de novembro de 1973 então mamãe já ali com três filhos filhos naquele lugar tempos difíceis como eu falei no primeiro vídeo ela não tinha muito contato com ninguém e deus sem dúvida nenhuma deus mandou algumas pessoas para estar próximo dela e eu posso citar aqui dona carminha dota brasileira a parteira muito conhecida ali era socorrista de todo mundo ali a a dona maria josé esteve próximo da gente ali dando suporte a mamãe quando precisava de um médico de um hospital de uma consulta dona carminha ia nos postos de saúde trocar receita pegar receita das pessoas carentes lá do alto e trocava também nesses postos e buscar remédios para quando tinha uma necessidade das pessoas no alto e esse era o contexto que a gente estava inserido prosperando no início relativamente mas eu confesso que enquanto criança naquilo que eu me lembro eu senti muita falta aí do do tempo lá do interior tanto é que todas as férias que eu podia que eu tinha oportunidade eu descia para para o manduri para ficar minhas férias por lá e quando terminava as férias que retornava nota brasileira nós começamos a estudar é uma escola duas três quatro escolas até chegar à idade aí de quarta série foram 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 a jornada junto com minha irmã aí na quarta série eu já fui para a escola reunida comandantes luiz gomes lá no brejo conhecida como escola de dona aberta e da alvinha foi direto para o rótale no caso escola rótale de novas cobertas fazer fazer a primeira série esse é o tempo aí iniciar o nosso aí de alta brasileira esse período aí esse tempo e as escolas escolas já no meu caso até terceira série foi preparar preparatório mesmo era casas que funcionava escolas pequenas lá naquela comunidade uma nota brasileira um ano alto reservatório outro no alto doutor caiteis e a última escola na travessa do cardoso que foi a escola que eu creio também que me consolidou e me deu aí ferramentas para poder sair daquela região e começar a pensar em voos mais altos um fato importante que eu lembrei também que eu não posso deixar de registrar é que quando eu nasci eu não tinha uma única fralda não tinha um único pano para forrar na cama meu mesmo mamãe conta que ela cortou a barra do lençol aliás cortou a barra do forro do vestido de casamento para fazer o meu primeiro pano de bunda vamos dizer assim meu primeiro pano ali primeira fralda meu primeiro lençolzinho foram foram construídos com esse forro do vestido de noiva de mamãe que naquele tempo de noiva tinha uma barra tinha duas tem um forro tinha dois três não era bem assim e como eu falei no primeiro vídeo que quando mamãe teve as dores de parto ela estava dentro da casa de farinha trabalhando para produzir essa farinha que seria vendida no sábado para poder comprar minhas primeiras peças de enxoval não deu tempo então minhas primeiras peças de roupa minhas primeiras peças meu primeiro enxoval foi feito com forro do vestido de casamento de minha mãe e um dado curioso ela disse que cortou um pedaço de pano mediu no joelho para tentar fazer ali uma uma touquinha e costurou ali a mão mas eu nasci com a cabeça muito grande e não deu para usar essa touquinha não tá bom essas histórias iniciais desse vídeo e aguardem novidade para os próximos valeu